Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Mas só que meu mano, eu consigo ver como que eu sou do freestyle E eu sei diferenciar muito bem como o bagulho é bom e o bagulho que vale, meu mano E eu sei diferenciar assim, eu sei diferenciar que o bagulho é bom e eu sei diferenciar que o show é ruim Meu mano, dá pra ver pela sua aparência, que inclusive você é um MC que nunca trouxe competência, nem Conclusão de rima prática, você pode fazer uma análise que você vai ver que eu te ganho até aqui na matemática Você pode falar o que quiser, eu vou te responder no nível Porque você sabe que mano, você não me ganha, pois não é incrível Você sabe meu mano, a rima aqui é ilesa Do que adianta vir na blusa com a estatal da liberdade se você vem também com a mente presa Tirei tudo de resposta, MC Caco, 45 segundos Faça um respeito rapaziada, tô em casa e é o que vale Aí, meu mano, é o que vale, minha mente não tá presa até porque eu vim com minha personalidade É diferente de você que só fala besteira Vamos fazer o seguinte, abre a mente que eu vou coar com uma peneira Porque tá foda, faça só a merda, ela reta Na humildade, moleque, você abre a boca e só desceca Porque agora eu falo pra tu Vamos fazer o seguinte, agora é semelhança, vamos trocar a boca pelo cu Porque tá foda, faça só a merda Na humildade eu previ agora que você é mais um MC merda Sabe porquê? Meu mano, eu sou incrível Tu começou agora e já quer pagar de pá de bagulho, é inadmissível Então se liga com uma gulha de verdade Tem que respeitar quem já veio de tempos de antiguidade Eu não sou tão assim como eu demonstro ser Mas na humildade, quando eu batalho com merda eu demonstro meu proceder Mais quarenta e cinco segundos, o que que vocês querem ver? Aê, vem com a camisa da caixa baixa, mas você não é de verdade Você é mais um MC que pega no mic e demonstra a merda de idade Porque eu já não tô acostumado a bater de frente com merda Aí largo o mic, mete o pé porque você é mais um setela Sei lá, largo o microfone e não seja um MC Sei lá, vai trompar de DJ, DJ não, vai trompar de gari, sei lá Vem desqualificando a profissão de ninguém Mas na humildade, eu acho melhor você se matar igual que eu chico bem Porque é maluco pra você, ser um merda na batalha Aí na humildade, vai ser o maior prazer passar a navalha em você, no seu pescoço Porque você é garoto, aí meu mano, você não passa de um MC escroto Falar que é bom e quer falar palavra inteligente? Mano, ou foi isso, não vai ter perpetuação pra sua mente Porque eu sou mais um MC de verdade Na humildade, rala, não representa a cidade Direito de resposta, MC choice de 45, 5 Satisfação, irmão, vai cima no espelho Aí, não que adianta pagar de homem na real ser fedeiro? Não bate de frente com merda, pô, você não se olha no espelho? Não, mano, mas toma um ataque quarente que eu te mato Pra você ver que agora eu consigo fazer um plano de assassinato Faz tempo que eu não fico com ti, tô fazendo freestyle Mas quando eu vejo a sua pareça, meu mano, dá vontade de pedir pra tomar que ali não é um baile Mas só que agora, olha só, eu sei Você fala que eu pago de pá Eu te explico porque eu sou sem sei Meu mano, olha só, representa a cultura Pega a pé da sua frase, espoega e cava sua sepultura Meu mano, isso que é traque de verdade Você vem falando que eu não represento a minha cidade Meu mano, olha só, esse é um perigo Não represento, mas eu represento o que eu digo Aí, olha só, o capricho Porra, é que nem preciso trampar de garim pra pegar esses lixos Como eu falei, colocar essa parte que eu aprendo Amor, até a segunda batalha da noite O bagulho já está louco, correto A melhor é uma boa Terceiro! 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 Oiva, teu Governor! Terceiro! 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 Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Parou! MC Kako MC Choice Barulu quem gostou da renda do MC Choice Barulu para MC Kako MC Kako MC Choice MC terceiro round É 4x4 piranhada É o melhor primeiro Choice terminou Choice começa e cabo termina Eu consigo articular um pistole tranquilo Você vê que eu nem falei da sua aparência Que é mó vacilo Porque eu achei esse bagulho rimando Eu assimilo Mas eu vou ter que destruir a carcassinha de grilo Carcassinha de grilo Mas eu não sou secola Sou carcaça de grilo Que é carcaça de bicicleta Então pega o risal Porque aqui eu te destruo Eu sou misto de verdade No bike é mó vacilo Se segura mano Agora cê fez peio Vai ser atropelado Que hoje o bagulho tá sem treio Desculpa mas cê não vai ganhar esse título A bike tá sem treio Mas eu sou maduro Infelizmente essa bike Fui porra de frente Fui por duro Porque a bagulha é de verdade Não adianta fazer cara feia Porque eu falo a verdade Ó Essa é uma pistola Eu me destaco Antes de bater de cara Com o meu avô Vou atropelar esse fraco Meu mano Olha só Aqui Tô sem freio Antes de morrer Eu atropelo Aí meu mano Tu corre risco Tô bike é de merda Minha bike possui o freio a disco Então se liga Porque eu sou sepela Ela possui o freio disco E ainda possui o paramé Aí meu mano Se fudeu Possui o disco Hoje cê perdeu Aí meu mano Aí eu tô avanissando Para cê ver Que eu boto vestalho Moleque Essa não tá frana Aí meu mano Se liga só Tu corre perigo Olha só Troca de profissão Que é melhor Porque tá foda Ele manda mais que você Cê só fala besteira E não mantei tão pra cê ver Aí meu mano Olha só Olha aqui Porra Toma vergonha Não ataca o DJ Se é um MC Meu mano Olha só de rebaixo É só No risquinho Não afirma mano Eu te esculacho Aí meu mano Você quer marcar bobeira Diferença um MC No caráter Você é lixo Dentro de uma lixeira E o bagulho é de verdade Não adianta vir falar Querendo uma idocridade Nessas frases Bagulho de cor quente Eu não fico Rapaziada Barulho pro terceiro Roger MC Choice MC Caco Você já sabe Barulho quem gostou Da rima do freestyle Do MC Caco Barulho Mas já vai que tá sempre Barulho para MC Choice Barulho